Quer foder, é só uma botada, quer foder com uma botada, na novinha uma botada Quer foder com sem amor, vem pra cá sem sentimento Quer foder com sem amor, vem pra cá sem sentimento É que o prazer é certo, se gama, eu só lamento É só uma botada, na novinha uma botada É só uma botada, na novinha uma botada Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento É que o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É que o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada É só uma botada na novinha, uma botada Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota Bota, bota, bota aqui Bota, 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 bota Foda, 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 foda em tudo